Com o propósito de juntar a sua voz pública na defesa das causas relacionadas com a violação sexual das crianças, a Ordem dos Advogados assinou um acordo de protocolo de colaboração com a Associação das Crianças Desfavorecidas. O flagelo da violação sexual das crianças deve ser combatido na prevenção mais do que na repressão, defendeu o bastonário da Ordem dos Advogados à margem da assinatura de um protocolo de cooperação com a Acrides, adiantando que a Ordem dos Advogados resolveu juntar a sua voz na promoção dessa causa social que toca a todos. Basicamente, a Ordem vai promover a formação jurídica, vai prestar alguma informação jurídica aos técnicos da Acrides, no que toca ao direito das crianças, vai também acompanhar as atividades da Acrides de sensibilização social com vista à prevenção da violência sexual sobre as crianças e vamos participar em todas as atividades que se relacionam com essa matéria. E vamos também, sempre que for solicitar, prestar apoio jurídico às vítimas de violação sexual, particularmente às crianças. A presidente da Associação Crianças Desfavorecidas afirmou que é uma parceria bonita que aconteceu e que farão de tudo porque sabem que é necessário esse apoio para as crianças e as famílias, porque são muitos os problemas que acredita que a Ordem dos Advogados vai ajudar na resolução. Sim, o apoio jurídico às famílias. Nós sabemos que um problema também que temos muito é a pensão alimentar. Os pais que, tanto nacional como a nível internacional, os pais que recebem e não querem enviar. Acrides, sendo membro pleno direito do Serviço Social Internacional, iremos ver que contributo dá para o sucesso dessa proposta de protocolo que nos fez o bastonário de advogados. Um dos desafios da Ordem dos Advogados é a promoção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E é nesse sentido que é celebrado este protocolo de colaboração que também se insere nas comemorações do dia do advogado, que aconteceu no dia 19 de maio.